E aí galera, vocês estão bem? Porquê? Eu sou o Daniel Leite, sim, sem camisa azul, infelizmente eu não achei ela, não sei quando foi que ela se escondeu Você conhece esta? Você me vê, você não me vê E sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje eu trago aqui com vocês mais um vídeo de Milky Reacts Dessa vez vamos reagir aqui ao Iron Mask que tá de volta aí com mais um Omni Rap Ah moleque, é meu aniversário! E vamos lá, aqui hoje é bravo, é o Omni Rap de Ben 10 e Mutant Rex, Heróis Unis Você sabe que esse crossover é incrível, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Vamos lá, tô aqui com o meu fonezinho do ovo da Páscoa, né? Vocês ficam tirando do meu fonezinho o bichinho, mas não tem culpa não, pelo menos dá pra escutar Recomendo o uso de fones de ouvido Mas vamos lá, né galera, chega de enrolação e vamos lá que tu é doido, mano, tu é doido Vai ser muito massa, velho, comenta aí, comenta aí, melhor crossover de Ben 10, Ben 10, Mutant Rex, Heróis Unis Play Edição Snow, ah, não é o Derp, quase falando das lágrimas do Derp, né? Mas o Zay Snow é muito bravo também, é doido Então bora lá Em de frente os inimigos Nanda não sa backup Você vai precisar No final do dia soar todas as pessoas Sim, algo feito Do find Returns Caraca, velho Pres 전�ام E um mal desse planeta Deixa heróis unidos D Ansu DO E L Bed De Sela Põe, que a coisa que você gostei Gostei, gostei Avale Saudade wilderness Eita que onda vei, ta que tudo contando na história lá ta olhando pra lá olhando pra lá Caramba Mano que massa Eles estão contando na história do episódio Os olhos estão ligados Vamos cortar o braço Meu amor Como é que vai? Viagem Eu já teria os amigos Eu tenho amigos Eu tenho uma família Eles não estão na sua dimensão Isso, o Max Keren bem Duim Talvez a gente possa se ajudar Voltando nossas histórias Lembranças e memórias Sobre problemas que passarão E vários queridos Mas é meia conversa Mesmo diferentes terras A gente é tão parecido Alvo aí Filão bravo Filão bravo Ainda tem solução Novo amor Existir dessa missão Fala Bícuo em um Filão Não, eu sou adulto Não, eu sou adulto Não, eu sou adulto Não, eu sou adulto Eu sou adulto Eu sou adulto Eu sou adulto Sem algo feito no céu Para te transformar Nós não nos conhecemos Mas você parece comigo E o mal desse planeta Deixar heróis unidos Hex Bex Juntos por um objetivo Volte para sua casa Ainda não posso Esse não é o seu mundo Mas ainda é a terra decidida A escolha é essa Então vamos nessa Ah, tudo de novo virou no chão Ah, tudo de novo virou no chão Não somos muito mais E vamos juntos pra cá Eita, Sandu Pretee Eita, eu vou continuar E eu vou melhorar o Sandu O Mini 3 Esse é o fim A hora de achar Mandou pulando Repressa o Air Force Repressa o Air Force Ai, que réplica nossa Tropesquatch Vamos muito Boa parte do 3T Olha o 3Tzão aí O que é o seu Para de transformar Nós não nos conhecemos Mas você parece comigo E o mal desse planeta Deixa heróis unidos É, tudo acabou Que boa Ela tava tão boa Tava tão bom Omni Rex Omni Rex Que massa Mano, tu é doido Que rap incrível Essa é a coisa mais incrível Que alguém poderia ver Incrivilística não é uma palavra E por acaso você tem alguma palavra melhor Oxe, tu é doido Tô falando muito que tu é doido Porque quando eu fico assim Eu falo muito, repito muito as expressões Muito massa Esse rap Isso é louco Esses caras não me cansam de me surpreender Mano, muito legal Eles colocaram causagem, tá ligado? Pra falar em conjunto Ali como é Porque faz sentido Até que eu bem Virou um monte de Harry lá Quatro braços Ultraté Mano, eu pensei que Eu já imaginei Eu tava com minhas teoria Eu imaginei Não, vai aparecer Ultraté Estreva Polar Eu acho que eles vão Deve repeter a parte do rap Colocar rap A gente mostrando o contrário De novo Tá ligado? Aaaaah Te mostrando o contrário De novo Mano, eles não repetiram assim Falas dos outros rap Eu pensei que eles chegaram lá Com outra T Chegar Meca, mofo Alter a fama Mas não A única coisa que eles repetiram mesmo Entre aspas Não foi nem repetir Foi tipo Mande o alfômetro pra longe daqui Que nem no rap do Alien Force Mande os soberanos pra longe daqui Eu achei genial isso, velho Tu é doido Ficou massa, velho Contou a história do episódio Porque mano Pra mim Na minha opinião Esse é o melhor cruzoso de todos os desenhos Entendeu? Não é só o melhor cruzoso de Ben 10 Mano, falando nisso Eles podiam fazer um rap do Ben 10 E do sábado secreto também, né? Topa Enfim Isso é uma sugestão aí O Iron Master fala se ele vai fazer ou não Mas enfim, cara Muito, muito massa, velho Setado Eu fiquei com gostinho de quero mais Fiquei, né? Mas É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Follow it Tchau 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 Tchau